Tintas, talento e o apoio incondicional do pai. É com esta receita que o Lucas Luciano consegue triblar as limitações e faz surgir na tela essas obras de arte. A galeria já ocupa a parede inteira e cada tela aqui tem uma história diferente. Pode ter sido inspirada em outras imagens ou fazer parte da memória afetiva do artista. Esta aqui, por exemplo, é uma reprodução da casa onde ele vivia em Lago da Pedra, cidade do interior do Maranhão, mas tudo pode ser uma fonte de inspiração. Bom, paisagens eu gosto bastante, flores, paisagens de praia, lugares de interiores eu gosto muito. E isso me incentiva bastante a me inspirar a fazer as obras de arte que eu faço hoje. Por conta da deficiência física, o Lucas não consegue usar as mãos e tem dificuldades para andar. Aos três anos, começou a fazer os primeiros rabiscos e logo descobriu que a boca pode ser sua grande ferramenta. Olha a habilidade para misturar as tintas, manusear o pincel, aplicar tudo na tela e transformar em arte. O Lucas nasceu com uma doença congênita chamada artrogripose. Ela é causada principalmente pela falta de movimentação do bebê dentro do útero. E isso danifica as articulações e atrofia os músculos. Só que no caso do Lucas, a doença consegue limitar apenas as suas habilidades físicas, porque a criatividade e talento dão a esse artista liberdade. Um exemplo é esse autorretrato, onde o Lucas aparece fazendo uma das atividades que ele mais adora, soltar pipa. A tela veio parar nessa cartilha que está em todas as escolas municipais da capital do Maranhão. Só que esse artista maranhense quer ir muito mais além. E não é que foi mesmo? Ele participa da Associação dos Pintores com a Boca, sediada na Suíça. Ela reúne artistas do mundo inteiro. Além do Lucas, tem outros brasileiros por lá. Mas do Maranhão, ele é o único. É muito gratificante, porque são muitos artistas. Hoje são 50 artistas brasileiros. Eu sou o único maranhense que faz parte. E é muito gratificante a gente mandar os trabalhos para lá serem reconhecidos, entendeu? E é muito gratificante. É esta associação que garante a ele o material necessário para continuar pintando e expressando a arte que enche os olhos. Entre carinho, abraços e sorrisos com o filho, São Messias conta que, apesar da deficiência, sempre acreditou na educação como um caminho de liberdade. A gente sempre busca levar a forma do trabalho dele, porque, como eu já observei, alguns trabalhos que ele já esteve apresentando, de pessoas que chegam até ele, choram, às vezes, é como se fosse uma busca de conhecimento que ele leva e que toca o coração das pessoas. E é o objetivo, apesar das dificuldades que a gente vê hoje a pessoa com deficiência, e, na verdade, a dificuldade que coloca somos nós, às vezes. Não é porque a pessoa diz que ele não tem capacidade que eu vou incentivar, a educação é a base principal, e sempre está incentivando, tanto ele como os outros dois, porque são três no prazo. O Lucas tem 20 anos e cursa o quarto ano da faculdade de design. Dizem que a formação é só para qualificar, pela experiência, porque o objetivo mesmo é a arte plástica. Mas ele frequenta outras praias também. As embaixadinhas deixam muita gente aí no chinelo. E, de arte para arte, Lucas aprendeu a tocar teclado usando os pés. E é dos pés que sai também mais arte. Os traços já não são tão precisos quanto os que são feitos com a boca, mas continuam a encantar pela sensibilidade. Esta tela foi uma das primeiras obras que o Lucas pintou. Ele usou os pés, feita lá em 2012. De lá pra cá, ele vem aprimorando a técnica. Atualmente, ele trabalha nesta tela aqui. Ela está sendo toda feita com tinta óleo e precisa ser feita aos poucos, por conta do cheiro do produto. Aqui, ele usa a boca e os pés. Ainda não está terminada, não. Mas já dá pra perceber que vai sair uma tela incrível. Meu sonho é levar a arte para as crianças nas escolas, viajar o país, né? Levando minha história, mostrando as minhas artes, tocando teclado, falando sobre minha vida. Pra servir de inspiração para as outras pessoas. O sonho de inspirar outras pessoas, ele com certeza já realiza. Quem sabe esse sorriso fácil de quem está começando a vida não abra caminhos já desenhados pela arte para voar ainda mais alto na produção das telas e rodando o mundo, contando essa história incrível de superação. Então, vamos lá.